Olá pessoal, tudo bem? Quero fazer um vídeo agora para mostrar um pedacinho da minha coleção de CDs e de material. Escolhi a banda The Doors para falar um pouquinho para vocês. Tudo que eu tenho, que não é muita coisa, até é a discografia completa, mas não tem muitos materiais extras. Então eu gostaria de mostrar o que eu tenho aqui sobre essa banda maravilhosa, que eu adoro, banda californiana The Doors, dos músicos Jim Morrison nos vocais, Ray Manzarek nos teclados, Rob Krieger na guitarra e John Densmore na bateria. Então, eu tenho aqui o primeiro álbum do The Doors, intitulado The Doors. As músicas que eu destaco aqui seriam Break On True, Light My Fire, Alabama Song, The End, Soul Kitchen e The Crystal Ship. Vale a pena ouvir, é um álbum maravilhoso. De 1967 esse álbum. E também em 67 o segundo álbum, Estrange Days, que está aqui. Esse álbum eu destaco as músicas Estrange Days, Love Me Two Times, People Are Strange e When The Music Is Over. Álbum maravilhoso também, indico que escutem. Álbum Estrange Days de 1967. Em 1968, foi lançado Waiting For The Sun, que é o que eu estou escutando nesse momento. Música Love Street, que está tocando agora, é uma das que eu indico. Também Spanish Caravan, Do No Soldier, Five To One. São músicas muito boas. Not To Touch The Earth. Álbum de 1968, vale muito a pena ouvir, The Doors Waiting For The Sun. Sequência do Wait For The Sun, então. Em 1969 foi lançado The Soft Parade. E as músicas que eu destaco aqui seriam Tell All The People, Touch Me e a própria The Soft Parade. Um disco maravilhoso também, de 1969. Talvez o disco mais, digamos assim, menos importante na opinião de muitas pessoas, mas na minha opinião é um descasso. Adoro esse disco aqui. Em 1970 saiu The Morrison Hotel. O Morrison Hotel é um álbum muito bom. As músicas que eu destaco seriam Roll It Doze Blues, Waiting For The Sun, Indian Summer, que é uma balada maravilhosa. E You Make Me Real, também uma música que eu acho que é muito importante. Então o Morrison Hotel, de 1970, vale a pena conferir. Em 1971, o The Doors lançou Ellie Woman, que seria o último álbum antes do Jim Morrison falecer, que faleceu em 1971. Então o Ellie Woman, as músicas que eu destaco seriam Ellie Woman, Riders of the Storm e Love Her Madly. As três principais músicas, embora colocar qualquer um desses discos assim se ouve do início ao fim sem problema nenhum. Eu tenho um disco póstumo aqui, seria um disco dos poemas do Jim Morrison, When American Prayer. Foi lançado em 78, mas gravado por volta de 1970, 71, com poemas do Jim Morrison e musicado pelos Doors. Muito bom também esse álbum. Tenho aqui um álbum interessantíssimo, copilação ao vivo, dos melhores momentos do The Doors ao vivo. Eu destaco aqui versões como Moonlight Drive, que eu acho maravilhosa, que também originalmente ela é do Wait for the Sun. Wait for the Sun, não, desculpa, do Strange Days. Eu destaco também The End, Light by Fire e uma versão da música Gloria, muito boa. Muito bom esse disco, vale muito a pena. Ao vivo ele é duplo, um disco maravilhoso. E esse álbum também é um álbum que saiu em uma edição especial da revista Showbiz, ainda nos anos 90, com algumas versões de músicas ao vivo também. Break on True, eu destaco. Também destaco The End, uma versão muito boa que está aqui também. Também eu tenho alguns outros materiais que seriam em VHS, o filme do The Doors, original em VHS aqui, estrelado pelo Val Kilmer, conta a história do The Doors. Foi lançado em 1991 esse filme. Vale a pena conhecer. Para mim, é a melhor biografia de banda que eu já vi. Eu, por ser fã do Queen, não achei muito interessante aquela biografia. Eu diria que essa aqui é a melhor biografia que eu já vi, entre todas as que eu já vi nessa minha vida. Tem um outro show aqui, ao vivo no Valiu de Bol. Um show importantíssimo e famosíssimo dos Doors. Muito bom esse aqui. Vale a pena conferir. Devem ter tudo, tanto esses almos quanto esses shows, esse filme e alguma coisa que se encontram no YouTube. E eu tenho aqui algumas compilações que foram tocadas de shows dos Doors na Europa, em 1968. Uma turnê que eles fizeram na Europa. Vale muito a pena. Então tá, pessoal. Esse é um pouquinho de coisas que eu tenho sobre os Doors. Doors, que é uma banda que, desde 1993, 1994, por aí, me acompanha. Que eu adoro essa banda. Tô sempre ouvindo. Assim, a minha adolescência toda, ela foi trilha sonora da minha adolescência. Então tá, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha. Coloquem aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de ouvir o que vocês têm a me dizer sobre os Doors. E se quiserem dar uma opinião sobre alguma outra banda que vocês gostariam que eu falasse. Se eu tiver aqui na coleção, vou mostrar o material. E assim a gente vai conversando. Tá bom, pessoal? Deem um joinha. Divulguem esse meu vídeo. E vamos falando. Vamos ouvindo música. Porque quem tem música no coração, jamais padecerá de solidão. Até mais, pessoal. Abraço. Abraço.